Ué? Olá, criaturinhas do mar! No vídeo de hoje nós vamos falar de uma criatura que é prima dos tritões. O nome deles é Nocken, ou então, como algumas versões dizem, Fossegrim. Os Nocken, ou Fossegrim, são espíritos das águas que ficam normalmente em rios, lagos, bem profundos, ou então próximos a cachoeiras. Eles são descritos como homens muito bonitos, com cabelos bem compridos, que ficam tocando um violino com um som tão maravilhoso que encanta qualquer pessoa. Só de ouvir o som a pessoa se sente completamente hipnotizada e acaba caindo no rio. Ele é tipo uma versão masculina e europeia da Yara, sabe? Mas existem versões também que dizem que eles podem mudar de forma e que na verdade eles são monstros horríveis, que assumem as formas de homens bonitos só pra atrair as garotas, pra que eles possam afogá-las e comer a sua carne. É bem sinistro. Mas também tem aquelas versões que dizem que ele é como o Botucor de Rosa daqui do Brasil, que ele atrai as garotas, faz uma festinha com elas, se é que você entende. E depois a mulher fica grávida e tem um bebê, que se for menina é humana normal, mas se for menino é um Nocken também. Mas existem também versões que dizem que os Nockens são criaturas bem, assim, de boas, que eles não machucam as pessoas mesmo e que eles realmente se apaixonam pelas humanas e quando eles querem realmente se casar com elas, eles vão pra terra, abandonam sua vida, mas passam o resto da vida infelizes e com saudade da água, sabe? Também dizem que os Nocken, ou Fossegrim, podem se transformar num belo cavalo que atrai as pessoas pro fundo do rio. Mas, na verdade, esse é o nome de outra criatura que eu vou falar depois pra vocês, tá vendo assim? E o Fossegrim também é parente das Nixis, que são as sereias nórdicas. Elas, assim como a Yara daqui do Brasil, vivem nos rios e lagoas e atraem os humanos pra afogá-los com o seu canto ou com seus instrumentos. A mitologia diz que elas são tão perversas que o próprio deus Aegi, que é o deus dos oceanos da mitologia nórdica, Aegi, Aegi, não sei, não lembro como é que fala, foi mal. O próprio deus dos mares expulsou elas do mar porque elas são muito malignas. Dizem também que as Nixis são mulheres que morreram afogadas, ou mulheres que foram deixadas por seus maridos, abandonadas, e que voltaram à vida como uma Nixi, que jurou se vingar de todos os homens pro resto da vida. Mas essas duas criaturas são, na maioria das vezes, né, descritas como pessoas que estão peladas e vivem no rio. Mas tem também a Nack, que é a sereia como nós conhecemos, metade mulher, metade peixe, que encanta os homens e atrai pros rios. Ela até é representada no clipe da cantora Kelly, Feral Hearts. Então, é isso, hein? Depois volto com mais criaturas místicas relacionadas ao sereísmo, beleza? Ah, e tem outra coisa, pessoal. No site Doll Divine, tem um jogo em que você pode criar o seu próprio knocking. Isso mesmo, você pode customizar o cabelo dele, a pele, enfim, até mesmo cenário. Eu fiz o meu, o que acham? Vou deixar o link na descrição pra quem quiser jogar. Bye!